Mais ninguém. E eu fui muito pisado, cara. Eu sou da rua. Sou um estudo da rua. Fui muito humilhado. Pra eu gravar com o Fundo de Quintal a primeira vez, eu passei por uma dentro do Cacique de Ramos muito barra pesada. Pô... Foi uma história difícil, né? Porque o Fundo de Quintal com o Rio do Hora promoviam uma audição dentro do Cacique de Ramos pra poder... ouvir canções de autores. E eu, na época que tava compondo com o Caetano ainda, e o Caetano já tava, assim, muito bem, né? Já tinha sucesso com o Fundo de Quintal. E aí eu andava... Esses meus jeitinhos meio malucos de se arrumar, eu tinha um cabelo cheio de trança, meio... Que botava um paninho assim, ficava com os cabelos meio coloridos. Bandana. É, esqueci como a gente chamava aquilo. Bandana. Eu tinha um cabelo meio coloridinho. Coisa meio de moleque. Ah, moda nada a ver minha. Quem tiver esse registro aí, por favor, não mostra, não. E aí o Caetano, ó... Eu ficava como o músico do Caetano. Aí o Caetano, ó... Vamos lá pro Cacique de Ramos, eu preciso que você esteja lá a tal hora, porque vai ter audição no Cacique de Ramos, pro Fundo de Quintal. E o Caetano... O Caetano trabalha a vida inteira dele pro Fundo de Quintal. Eu nunca vi um cara tão apaixonado pelo Fundo de Quintal como o Carlos Caetano. Nunca vi. Desde que eu conheci o Caetano, ele trabalha pro Fundo de Quintal. Até hoje. É incrível. O Caetano tem uma fissura pelo Fundo de Quintal que eu nunca vi, tá? Até hoje, o Caetano trabalha pro Fundo de Quintal. Fundo de Quintal, se vocês não sabem disso, eu estou avisando. Nunca vi um cara tão apaixonado pelo Fundo de Quintal. Isso é gratidão que ele tem. E ele acertou tantas músicas de foda com o Fundo de Quintal, né? Importante pro Fundo de Quintal. Nossa, a importância dele. Aí, eu fui lá, sentei com o Cavaco, esperando o Caetano chegar. Eu fui o primeiro a chegar no Cacique. Não tinha ninguém no Cacique. Eu não conhecia ninguém, tá? Não conhecia nenhum deles. O primeiro a chegar foi o Ronaldinho, que não está mais no fundo. Ronaldinho, craque do samba. Te amo, Ronaldinho. Vai estar aqui semana que vem. Te amo, Ronaldinho. Muito grato a ele. Me deu um banjo de presente que está guardado lá em casa. Hoje, ninguém tira aquele banjo de lá. E aí, estou no Cacique de Ramos. Mas vai chegando... Pensa em todos os compositores brabos que você pensar na sua vida estavam lá. Uma mesa como essa daqui. Onde você está, o Rio do Hora. Na minha esquerda, todo o Fundo de Quintal aqui. Kleber Augusto. Foi o último álbum do Kleber. Te amo, Kleber. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Demais. Kleber é maravilhoso. Kleber Augusto. Todo o Fundo de Quintal. Mário Sérgio, Ronaldinho, Bira, o Birani e o... Ademir. Ademir. Outro também que a gente ama, né? Quem não ama o Ademir? Tem como não amar o Ademir. E aí, o Rio do Hora... Lembra aqueles gravadores deitados? Preto. Lembro, lembro. Tu teve esse gravador? Não cheguei a ter, mas eu lembro. O Rio do Hora. Olha como é que era a audição, meu irmão. Esquece. Eu vivi isso. Dois anos. Eu vivi, posso contar. Eu vivi, posso contar isso. Quem estava lá lembra disso. O André Neguinho estava nesse dia sentado, assistindo. Ele conta isso também, que ele assistiu. Olha como é que era o critério. Para entrar no repertório do Fundo de Quintal. Era o sonho dos compositores de samba. O maior grupo de samba do... Qual o maior grupo de samba para nós? Pô, Fundo de Quintal. É o Fundo de Quintal, né? É a nossa referência. Do mundo. Do mundo, né? Rio do Hora sentado com o gravador deitado. O Genil, Genilso, que era o produtor dele, assessor dele, ficava com as canetas do lado para escrever, para fazer... O Fundo de Quintal não tocava, só ouvia. E na minha direita, nada mais, nada menos que os partideiros do cacique. Sim. Eu vou falar os bravos. O nome dele, o que toca banjo... Aquele de óculos, Moreninho, que está fazendo até banjo agora ali. Está fazendo muito bem. Toca banjo pra caraca. Caramba. Eu até sou doido para ter um banjo dele, que ele está fazendo aqui do Rio de Janeiro. Ah, é o Márcio Vanderlei. Márcio Vanderlei. E aí, meu irmão, tchá, 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 tchá. Lembra desses caras? Sim. É só bravo. Aí eles tocando. E aí, qual era o critério? Cada compositor podia mostrar apenas três sambas. Independente da parceria. O Adriano Ribeiro pode mostrar três sambas. Música de Adriano Ribeiro e Leandro Brito. Eu posso mostrar três sambas, mas só três sambas. Sim. E você também. Isso era bom. Independentemente da tua parceria. É, porque se fosse em seis músicas... Três músicas, minha, três músicas suas, já eram seis, né? Sim, sim. Estou dando exemplo. É, se é que não me falha a memória alguma coisa. Rio do Hora, meu amor da minha vida. Eu te amo. Se eu estiver errando alguma coisa aqui, você sabe que eu sou muito grato a você. E aí... Monarco. Não, Ratinho. É... O... Falando dele, que eu amo de paixão, cara. Vai dar, tá vendo? São uns brancos que vão dando. Ah, esquece. Só gênio. Sim, sim, sim. Só gênio. Só gênio. Só cara que fala, meu Deus, olha quem tá ali. E a gente do universo de composição, a gente é fã mesmo das compositorias, né? Aí tá. E eu só tô com banho sentado. Aí o Caetano. Ó, agora... Agora... É a vez do Carlos Caetano. Mas como era? Olha o preconceito. Olha o conceito, né? Compositor X, a mesa. Uau, lotada. Compositor A, a mesa. Vazia. Compositor B, mesa. Lotada. Mas era muito nítido. Eu achava até... Eu via, assim... Eu vendo de fora alguns compositores, eu ficava com pena, sabe? Sim. Que era muito deselegante, muito feio de ver, né? Sim. Carlos Caetano na mesa. Porque ele já tava... Aí o Caetano. Cantar um samba de minha autoria. Adriano Ribeiro, Moisés Santiago. Alô, Moisés. Quando ela chega, quer logo se requebrar. Quando ela chega, quer logo se remexer. E pede ao cara... E eu tocando... Eu só estava tocando. Quando ela chega, quer logo... E eu tocando banjo. Tocando banjo. Aí todo mundo... Aí o Rildo. Outra. Outra. Aí Caetano mostrou o samba. Obrigado, Caetano. Obrigado. Parabéns. Aí ninguém bateu palma. Eu vi acontecer isso várias vezes na mesa. E eu só assistindo. Música do... Pô, eu posso cantar? Espera. Eu não conhecia o compositor. Porque podia entrar os compositores. Entendi. Aí tá bom. Bota aí o fulano aí pra cantar. Canta aí. Vou dar um exemplo. Sei lá. Atirei o pau no gato. Para, 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 para. Assim mesmo. A sensibilidade auditiva do Rildo é supersônica. Sim, sim, sim. Para, 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 para. Ele parece que ele... Eu não sei se ele tem um critério dele de ouvir 30 segundos da música. Ele tem alguma parada nele assim? Para, 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 para. Tem outra não? Se não pegar naquele começo. Gênio. Só que, pô, imagina a pressão. Tá pegando a visão da pressão? Sim, claro. E o cara aqui, tremendo. Foi dispersando, foi dispersando. Caetano. Pô, mostra aquele teu samba lá com o PQD. Aquele seu samba lindo lá com o PQD. Mostra aquele teu com o PQD do solinho. Não, pai, você está louco? O nego chegava lá, dava papel, tudo bonitinho. A audição mesmo. Aí eu dava na mão os papéis para o cara do fundo. O cara ficava ouvindo e lendo para ter uma visão melhor. E eu com a miçanguinha, com cara de nada a ver. Fora do planeta. Vai dispersar agora. Escreve esse samba num papel aí. Escreve esse samba num papel aí. Eles vão ter que te ouvir. Toda hora o Caetano. Toda hora o Caetano pedindo. Toda hora. Nada, 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 nada. E o Caetano, você está louco? Escrevi num papel. Já escreveu? Nervoso. Já, já. Tremendo demais. A letra vai saindo nada a ver. É assim o nada a ver, é o que vai. Igual tu, às vezes, faz uma assinatura com teu nome. Nervoso. Dei porrido assim. Aí o Bira presidente. Que já me conhecia do cacique desde muito tempo. Porque o Bira presidente do cacique, eu desde moleque lá. Então eu conheci o Bira há muito tempo. Não, deixa aquele menino cantar um pouquinho também. Vamos dar oportunidade para o menino aí. Aí deu a brecha. Entrei, mas sentei. Quando eu me vi, eu estava sentado lá. Leandro. Meu amigo. Eu tremia muito. Mais nossa, muito. Fechei os olhos. Estava com um bandido na mão. Sozinho. Eu nem me lembro. Você me foi sabatido aqui, né? Aí eu fechei os olhos. Música de Adriano Ribeiro. Marquinhos PQD. Quando eu falei PQD, ele já... O cara está escrevendo com o PQD, cara. Que era um gênio, né? Sim. E foi muito generoso comigo e com o Saulinho também. Vem sambar. Você que está sentado, pode levantar. Meu amigo. Eu só ouvi... O joelho fechado, eu só ouvi eu... Batida pegando... Não, abri os olhos. Abri os olhos, abri os olhos. Aí acabei. Sou filho da África, sou nago. Sou gergis, sou salvador. Café e canavial. O rio me deu água de bebê. Só então pude florescer. No jardim do meu quintal. Eu sou... Sou filho da... Meu amigo. Eu estou adorando mesmo, porque essa história... Quando eu abri os olhos, estava o... O Kleber Augusto chorando. E ele me levantou no alto. Ele ainda não estava com a... Ainda estava bem da voz, né? Ele me levantou no alto. Que ele é alto. Garoto, era isso que a gente precisava. Parabéns, parabéns. Eu comecei a chorar abraçando ele. Todo mundo me abraçando. Todo mundo me abraçando. Porque foi inesperado. Mas onde eu quero falar da questão... Aí foi... A nossa história começou dali. O Rio do Hora me abraçou. O fundo de quintal me abraçou. O preconceito que existe no samba, ele é nítido. Porque... Mas eu acho que hoje ele mudou. Mas assim, era uma galera com uma mente muito retrógrada no quesito de entender que o mundo mudou. Sim. Né? Há oportunidade hoje para... As mulheres que venceram no samba, que abriram portas para o samba naquela época... O que essas mulheres devem ter passado? Meu Deus do céu, pô. Alcione, Leci... Vamos falar de várias, né? Juvelina. Nossa. Essas mulheres devem ter sofrido muito. Entre tantas e tantas outras. Por isso que essa nova geração de mulheres que estão indo para o pagode também é uma coisa muito bonita de se ver. Tá? Porque essas mulheres abriram portas para elas. Isso é muito importante. Então esse preconceito, né? De um compositor novo, com uma roupa diferente... De um compositor novo, com uma roupa diferente...